Música Boas gamers, daqui é o Marco e mais um vídeo do MF Gaming Finalmente de volta com o gameplay de um jogo de terror Depois de ter feito a história completa A primeira parte ainda, só sigo a primeira parte Do Silent Hill, hoje trago-vos aqui um jogo de terror Que acabou de chegar às plataformas PC Playstation Tormented Souls Dizem que é um jogo estilo Silent Hill Estilo Resident Evil, vamos ficar a conhecer Bora lá então, aqui para o gameplay E vamos ver como é que está esta demo de Tormented Souls Ok, já aqui estamos no menu iniciar Start Game, Load Options Temos língua espanhola, inglês, doutos Não sei se temos português, não temos nada Não temos português qualquer Ok Bora lá Start Game Isto é uma demo, já está disponível Tanto para Playstation como também para PC Portanto, se tiverem alguma destas duas plataformas Podem experimentar este jogo Eu não tenho a certeza se já está disponível Para Switch e para Xbox Eu não tenho a certeza sequer se o jogo vai sair Para estas plataformas Portanto, não vou estar aqui a dizer as neiras Mas se vocês procurarem Tormented Souls Provavelmente se tiver disponível vão encontrar Como podem imaginar aí pelos gráficos Podem já ver que isto é um jogo indie Portanto, vamos ver como é que o jogo está Uma carta para mim? Eu nunca recebo letras Ok Podemos rodar isto A carta está Caroline Walker From John Doe Ok Uma foto Uma foto Uma foto de duas pessoas Parecem mais novas Você apenas pensa que podemos nos abandonar aqui? Pensas apenas que nos podes abandonar aqui? É o que diz aqui Eu não penso nada Há duas semanas desde que recebi esta letra Desde o hospital Wildberger Desde então, eu não estou bem Eu não posso sair da minha cabeça Para as minhas meninas Pai, eu adoro jogos de terror O último grande deste ano Foi o Resident Evil 8 Este não vai ser um dos grandes do ano Mas espero que seja um jogo interessante Ou que tenha alguma coisa diferente Ok, vamos lá ao hospital Eu estou a jogar isto na Playstation 5 Obviamente Que o hospital devia estar abandonado Senão nem valia a pena Se calhar não está-se a ouvir nada Se calhar não está-se a ouvir nada Se calhar não está-se a ouvir nada Eu também vou serrata Saborosa Será que está-se a ouvir nada Tio Tio Vamos ver se isto não... Isto não me mandas ao vídeo abaixo Portudez ou caraças Como o YouTube tanto gosta de fazer Ok, estou a vestir Encontrei a minha roupa Ok, então O framerate está horrível Tu notas logo aqui O framerate não está bom Ok, porque eu estava ligado com o respirator Porquê que eu estava ligado para uma máquina de respirar A ligadura é o olho Vou tirar a ligadura Falta-me o olho Falta-me o olho Falta-me o olho Falta-me-o Ok andou Aqui o diário Diz que é o melhor dia da vida, a mulher teve dois filhos. O frame rate também é terrível. Não tenho aqui nada, mas está trancado. Estão aqui as duas desmiudas. E diz sete... não, são sete e dez, 19 e 10. Se este cadeado for 19 e 10. Não deixe os shadows abraçarem. A câmera até está fixe, não está assim a direita. Deixa-me só ver aqui. Mas o frame rate está mesmo péssimo. Já tem que me descobrir qual é a... Como é que eu vou ao menu? Ok. Files. Vamos ver se tem aqui alguma data que eu não tenha reparado. Pelo menos já dá o dia de desligimento delas. Aqui é o porto de certificado. Eu não consigo perceber. É que eu não consigo perceber qual é a data. Ah, pera, estou a fazer o contrário, graças. É... Ok, é 12 e 35. Viu... 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 Viu que coisa ao contrário. 12 e 35. Vamos tentar... Deve ter aqui isto. Deve ter aqui isto. Deve ter que ver. Ok. Ok, agora se calhar aqui, consigo usar esta cena como... Oh yeah! Oh yeah! Vá porra, por favor, conserta este frame rate, que isto está do de cabeça. Isto está para correr, ou isto anda sempre assim? E é, anda sempre assim. A imagem até está fixe, pá. É um isqueiro. Vou fazer lá cedo. Pá, os jogos de hindi, estão a ganhar cada vez mais força. Tem uma cena elétrica. Aqui o quadrilético. Ok, agora é o diário dela. 6 de junho de 73. Ele diz que, basicamente, o marido... O William, basicamente, a aceitou, mesmo com as cicatrizes das costas. E que ele nunca mais vai olhar... Foi o pai que as fez. E que ele nunca mais vai olhar para o pai da mesma maneira. Vamos só ver se não há aqui mais nada de eu seguir para ir. Ok, vamos tentar abrir esta porta. Ok, provavelmente eu vou ter de fazer algumas coisas para desbloquear estes símbolos. E depois quando estiver todos bloqueados, digo eu, com uma chave especial. Estes devem ter pistas. Não dá para tirar o mapa. Isto vai dando... Ok. Ok. O escuro está fixe. O efeito de escuridão. Ok. Vamos lá do outro lado. Oh, Resident Evil. Isto é muito Resident Evil. Art Attack. Art Attack. Baseman West. Ei lá. Como é que ele veio deste lado? Se isto era a descer e ele estava de... O que é que ele veio deste lado? Mas este lado é uma escada. O jogo está bastante interessante. O controle está fixe. A única coisa que me está a chatear mesmo no jogo é este framerate que está bem manhoso. Knocks from the other side. Está fechado para o outro lado. O resto o jogo está... Odias! Tufa! Olha um padre! O que é que está acontecendo? Meu filho, você está gelada. O que aconteceu com você? Uma pessoa em um pedaço de ferro com os cães em suas mãos estava me perseguindo. Oh, é você. Você não me lembra? Eu sou o pastor de cidade. Nós nos conhecemos aqui na chapa, apenas um pouco de dias atrás. O que? Eu me desculpe, eu não me lembro. Eu certamente... Eu entendi. Talvez eu estou errada. Eu sou idê e me confundi cada vez mais e mais. O que está acontecendo aqui, pai? Onde está todo mundo? Os pacientes e o pessoal de hospital foram transferidos para o novo hospital na cidade. Esta velha casa está deixada praticamente abandonada. Por que estão todas as luzes? Eu não gosto disso. Eu me sinto o mesmo. Algo mal está acontecendo aqui. Algo mal que está escondido nos escondidos. Há uma maneira de encarar as luzes? O velho generator está jogando. Isso acontece às vezes. Parece que eles estão a ler este voice acting é terrível. Vá para o final da sala e através da porta que leva à sala de generator. Eu vejo. Espera. Pegue isto com você. Não é muito, mas pode ser útil. Obrigado, pai. Mas o que você vai fazer sem uma arma? Meu filho. Com uma bíblia na minha mão, Deus? Que bom... Ok. Tenho uma... Ok. Ok. Deixa-me a só abrir aqui uma coisa. Ok. Eu consigo andar? Não. Resident Evil 4. Não consigo andar Quando aponto, ele bloqueia Ok, eu não vou andar muito mais para a frente Para não estragar um pouco aqui O spoiler Para não spoiler isto Pessoal, espero que tenham curtido Tormenta de Souls Deixem aí nos comentários se vocês gostam deste tipo de vídeos Mais gameplay Se sim, para eu trazer mais jogos assim Indies diferentes Espero que tenham curtido o vídeo Deixem aquele like para apoiar aqui o canal Subscreva o canal e ative as notificações Para não perder pitada Até breve